Pra você ver o que a palavra da pessoa vale. E você vai, não vai? Vai, pô! Oi, eu falei que eu ia... Vem, Débora! Eu vou, calma! Vai, Débora! Entra ela primeiro. Hã? Entra ela primeiro. Quando ela vai morrer, não entra. Vai. Eu queria ficar de frente pro sol. Pra cá. Eita, Fábio! Isso é doido, né, gente? Eita, Fábio!